Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o FG, trazendo hoje mais um game da Brian Media. Esse é o jogo Stunt Paradise. Um jogo super bacana, com 10 conquistas atualmente, que dá para a gente fazer em 12 minutinhos. É um jogo bem legal da Brian Media. Eu gosto bastante dos jogos deles, porque as músicas aqui são bem legais. E a gameplay é bem divertida. Então aqui a gente começa com esse carro vermelho, nível 1. Precisamos completar 10 níveis para termos aí o 1000G. Então aqui tem os controles básicos do jogo. A gente só vai acelerar e ficar inclinando o carro. Então acelera com RT. A gente pode dar a ré também com LT. E a gente controla o carro ali, inclinando ele com o analógico esquerdo. Aqui então a gente tem que dar a ré para apertar naquele botão e liberando ali a passagem para a gente conseguir passar na rampa. Dá para a gente fazer manobras aqui com o carro, fazer loops para ganhar moedas. Mas não é esse o objetivo da conquista. O objetivo aqui é somente concluir o nível. Então tanto faz se pegar todas as moedas ou não. O importante é só concluir tudo. Então evitem pousar o carro ali de cabeça para baixo, senão ele explode. Tentar manter o carro mais ou menos certinho na pista. E assim então teremos uma conquista a cada nível que a gente passa. É um jogo bem tranquilo. Eu gostei bastante. Recomendo esse jogo. Recomendo demais. Então vou deixar aí o vídeo para vocês acompanharem. Se tiverem alguma dúvida em alguma fase. Mas no geral é um jogo bem tranquilo. E aí 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 E aí